O trabalho intitulado como Embalagens Ativas para a Preservação de Cor em Carnes tem como autores Edwana Ribeiro Lopes, Romes Cidermont Souza e Cristiano Patrícia Oliveira, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Alimentos. Introdução A cor da carne é um dos fatores que determina a qualidade da carne, pois quando o consumidor vai comprar carne, o que eles avaliam primeiro é a cor. Preferem cor de carne vermelho brilhante, já os demais tipos de cor eles determinam como a carne deteriorada, como por exemplo a metamioglobina que tem coloração marrom. Embalagens ativas, elas são alternativas para a indústria carna, pois irá evitar a deterioração dessa carne e consequentemente evitar as perdas, prejuízos e a rejeição por parte dos consumidores. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi revisar os tipos de embalagens ativas utilizados em carne para preservar a sua cor. Metodologia A presente pesquisa foi realizada por meio do Cielo, PubMed, Google e Ciência Direct. Resultados Carnes Carnes é definido como partes musculares comestíveis de animais abatidos. Cor da carne Existem vários fatores que afetam a cor da carne, porém a mioglobina é o principal fator associado. A mioglobina é o pigmento do tecido muscular e corresponde cerca de 90% a 95% na carne. Embalagens ativas na preservação de cor em carnes Mas o que são embalagens ativas? Embalagens ativas, elas interagem de maneira intencional com o produto, melhorando as características desejadas e segurança do produto. Nesse trabalho citamos três tipos de embalagens para preservar a cor em carnes. São elas As absorvedoras de oxigênio, as emissoras de monóxido e dióxido de carbono e as embalagens antioxidantes. As absorvedoras de oxigênio controlam o teor de oxigênio atmosférico na embalagem, pois quando a mioglobina se liga ao oxigênio atmosférico, forma a oximioglobina de coração vermelho brilhante. Como forma de controlar esse oxigênio, é incorporado pós-metálico, sistemas imáticos, sachês, etiquetas, entre outros. As emissoras de monóxido e dióxido de carbono são gases utilizados na embalagem, com a finalidade de preservar o alimento. O dióxido de carbono é utilizado por possuir atividade antimicrobiana contra bactérias deteriorantes. E o monóxido de carbono forma a carboximioglobina, que tem a coloração vermelho brilhante, portanto tem maior estabilidade do que a oximioglobina. Essa coloração da carboximioglobina traz desvantagem, pois pode apresentar um vermelho muito forte e o consumidor imaginar como uma carne artificial. As embalagens antioxidantes evitam a oxidação de lipídios e pigmentos. A oxidação forma a metamioglobina, que tem coloração marrom. Essa coloração é considerada como uma carne deteriorada. Então, sendo assim, esses antioxidantes controlam e retardam essa oxidação. Conclusão Conclui-se que embalagens ativas, como embalagens antioxidantes, absorvedoras de oxigênio e emissoras de dióxido de carbono e monóxido de carbono, não são apenas para conter a carne, mas desenvolver funções como preservar e melhorar a cor da carne. É uma alternativa viável para a indústria carnea, pois apresenta vantagem visualmente quanto à cor de carne, evita oxidações e rejeição por parte dos consumidores. Agradecimento à FAPESB pela bolsa de mestrado concedida, referências consultadas e muito obrigada. E aí language e europe